Vamos começar com o clássico Com o Old Que não é mais clássico nem Old Que cara, faz não sei quanto tempo Toda vez que eu entro nesse jogo Tá duzentos vezes diferente Mas que eu não gostei desse jogo, cara Que tipo No começo A gente tava Quando lançou o jogo Foi no final de 2023, né Nós estamos no anozinho E eu lembro quando a gente começou Tipo, o ano lá do jogo era 2012 Né Que tipo, tava pros personagens antes do Shippuden e tal Sim Agora já deve tá em 2050 aqui, mano Tem tantos personagens diferentes que tá É, mas Passou seis meses e parece que Eu não viajei no tempo Pois é, é Eles foram colocando ali, né Adicionando, não sei o que mais Acho que falta zero tem que ser, né Não, mas eu digo de mecânica mesmo, cara Sei lá Ah, entendi Ai, ai Viu, não a pele Tô aposentado Tô aposentado Tá, eu vou usar um que tu Não tem muita diferença aqui Ah, eu nem pensei duas vezes Se eu tivesse Tá, tem um aqui que tu vai odiar Mas eu não vou usar Não, 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 não Não usa Ai, que tipo chato teu Eu ia falar isso Eu ia falar isso pra qualquer time que você colocasse, cara Cara, que tio chato Nem viu teu time Cara, eu tive nada a ver Como que, peraí, o Sasori mudou? Não, não, tá igual Ah, agora não deve Ó, agora Agora É sem chakra, renda É, na verdade ele tomou um nerf ali antes Era muito bom que você tava Esse tempo todo você tava conversando Eu tenho certeza que você não tava conseguindo jogar Porque você tava falando É até uma estratégia Se quiser Ué, que isso Eu não li Nossa, mano Eu não jogo faz muito tempo O que que foi? Por que que eu li O li tá Tá igual Tá invertido, cara Não tá invertido Cadê meu toque, mano Meu toque bateu Inverteu, me inverteu Cara, eu acho que eu não consigo Não, tem certeza Na ordem das skills, hein É, cara Eu, por que que Não ia matar Ai, se for Ih, meu Deus Eu sou um animal Cara, eu não tenho o que eu fazer Tô com vontade de até desistir já Ai, se for ganhar ainda Travou, hein Travou É só escutar um barulho diferente aí É meu chimarrão Tô tomando aqui Chimarrão Porra Ah, não Ah, é tudo burro Burro de novo Nossa, eu tô muito aposentado Tipo Eu pensei que a minha coneia ia morrer E aí eu tirei tudo Os chakras dela, coitado Ah, que E daí? Não, eu tenho Mas é que Eu não pude usar ainda Ah Ah, não Nem vou deixar tu matar Nossa, sua Ele não merece passar por aqui Ele merece Esse taxa é bom? Não Sei que não Bem fraquinho O chimuzão Cara Cara, eu tô enchendo Eu tô perdido Puta que paio não Tá de brincadeira comigo Ah Eu tenho o poder das cartas aqui Coração dos chakras Eu perdi essa daqui Não, que isso Eu tenho muito Cara, tu meio que colocou O cara já perdi Puta, tu colocou O amanteirado do meu pobre do show De cara O que ele vai fazer agora? O que você fez? Você tá muito esqueto Tem muito o que fazer Eu vou Ah, caramba Tô com medo Parar de tomar o chimarrão Agora eu vou jogar certo Tô pensando aqui Ah, se tu mandar o amanteirado Eu desisto O amanteirado não Se o cuyono já Já te entrego Esse bagulho aqui É muito forte, cara Aqui Você sabe que Eu não usei o conter, né? Ele bateu ali sem querer Ah Com certeza Mas aí Quem que eu usei? Quem que você acha que eu usei, Bruno? Você adora ir no menos óbvio Ah, meu Deus Qual que é o menos óbvio? Oxe Será? Tô pensando aqui Pense Cuidado pra usar, então Fica em coxinha Para a gente falar Porra Esse taxe não dá Posso procurar? Não, não Ele não dá dano Só cinco ali Cara, nem tem o que fazer aqui Que nada Pegou um time conter Quando tu colocou O amanteirado ali No meu tio Eu já quis Cara, eu ia colocar X-Tune ali, velho Eu ia me salvar Eu ia salvar Agora a gente vai Para o próximo lá Vamos para o Naruto Arena Net Vamos para o Naruto Arena Net Agora a gente vai jogar O Naruto Arena Net Vai Nossa senhora Olá aí, galera Tudo beleza Quem fala que É o Miguel Para mais um vídeo Para o canal E galera Hoje o vídeo É sobre Naruto Arena Net Que eu estava Nem sei o que usar Cara, agora Esse jogo aqui Faz Agora sem brincadeira Que faz muito tempo Que eu não entro Nossa Eu fiz a Finat Ele jogava Ele não joga Fire Lord Cara, ninguém Lembra mais O Steam King Será que tu está aqui ainda? Ah, vou ir com esse aqui Ah, esse aqui É na Cafeter Verdade Nossa, mano Olha o Killer Bee Que você falou Meu Deus Que inquieta É do Naruto? Do Boruta? Porra Só pode ser Deixa eu abrir aqui Quem quer ser Quem quer ser Quem quer ser Membro Do Tuk Meu Deus do céu Cara Que esse jogo Virou Que isso? Que isso? Que isso? Eu estou com As bordinhas Nossa Essa aqui é a primeira Bordinha Massa, né? Nossa Essa aqui é Clássica Caramba A gente Como que ganhava Essas bordas Cara, nem Era virar Vila Verdade Verdade Pô, eu achava Muito legal Esse game Eu gostava Também Depois das cagadas 200 mil personagens Esse jogo era legal É, isso que é o problema Olha isso aqui Tem até o Kurama Modo Digimon Aqui, mano Que porra é isso? Modo Digimon Deixa eu arrumar É até meio Nostálgico Voltar É, muito Nostálgico Esse aqui é Nostálgico É mais que O World Nossa, Bruno Eu vou jogar um Com o time aqui Que você vai gostar Já até sei Não, não Tu vai ver Era um dos meus times Preferidos Que você odiava Eu já imagino Não, não Ah, tem esse Mas não é esse Não, não Não é esse Não é esse Eu te juro que não é esse Não é Não é nem que eu odeio Eu tenho trauma Daquele time Natsumi lá Não, não é Natsumi Mas é um outro Eu não sei, mano Eu fiz Mas depois Eu acho que o Raul Falou que esse time Era forte Mas eu nunca vim lá Eu nunca vim Em nenhum lugar Nenhum ar Como que é o nome Daquela desgraçada Olha lá, mano Como que pesquisa Cadê Essa aqui, mano Ah, esse aí Tá certo Eu não sei se mudar Eu vou jogar assim No branco E é isso Ou eu boto um É, não Eu também tô indo Eu vou no branco Sim Sim Não entendo Nossa, a lista Procurou Ah, eu acho Vamos dar Meu Deus Nossa, o Torói O Torói Deixa eu arrumar Cara, eu nem Putz, esse time Que é pra Cara, era massa Nisso aqui Por causa Isso aqui Deixa eu te mostrar Ah, que da hora Na verdade As reações Era massa Muito louca Nossa, ver que esse jogo aqui Ele jogou agora Eu tenho saudades Eu acho ele melhor Que o outro Eu tô com saudades Eu só migrei Porque Todo mundo foi, né E teve hacks Fala do background Agora do pai Eu nem sei o que fazer aqui Cara, eu tô muito feliz Aqui Vai, foda Vai, foda Vai, foda Isso aqui Ah, esse meme Ficou com medo Que que é isso Cara, eu já sei Muito jovem Tu não ia fazer isso agora Beleza Vai nessa então Cara, esse time Que tu tá aí Ele é bom Só que ele é meu Ele Ele Demora pra engrenar, né Por que que você curou? Eu Não curei Eu só Esse skill ali Dá um chakra, lembra? Não, não, não Você curou Sim, ele cura E ele dá um chakra Ah, ele cura Eu não sabia que ele curava Cara, essa personagem aqui É muito da hora, mano A Amabui, né Sempre achei ela boa Ela tá bem Cara, é uma Uma Eles Como eu posso dizer É uma personagem Bem criativa, né Que boa É que É que a gente parou De jogar Depois que ela Que ela Ela tomou vários buffs, né Não, mas ela já tava Já tava É assim Como a gente não achou Nenhum time pra ela Porque, cara Esse negócio de diminuir Com o down Assim E aumentar o dos É muito forte, cara Talvez é porque Seja muito lento Ai, não Mas, cara Ah, mano Não veio um Um genjutsuzinho Cara Que eu matava E ele Ficava um x1 Ah, foda-se Vou dar uma olhada melhor Nos personagens Esse time aqui Tava Tava no meu primeiro Nossa, o cabuto Qual cabuto Nossa, esse cabuto aqui Eu nem Tenho vários cabutos Ah, eu achei Ele já vim Nossa, Nagato Agora que eu vi Meu Deus, Conan No outro tem também Ali no É Os jongens Esse daqui era um personagem É, personagem inicial, né Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada também Nossa, tem uns personagens Do filme, mano Nossa, cara O 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 Cadê Acabou ele Como era o nome daquele cara Que ele só morreu E ele fez o char Lá, mano Como era o nome daquele Ele só morreu Esse aqui, esse aqui Do lado do Iota Como era o nome dele Cara, nem lembro Do Iota Eu gostava do Iota Ele era legal Procura Se você colocar ele do Tensei Ele tá É o último É o último Ele Depois do lado E o outro Ah, achei Como era o nome desse cara Lembra? Tá Tatawaki o nome? Tatawaki Tatawaki Verdade, cara Tatawaki, cara Ah, tu não pode Tu não consegue apertar, né Eu tenho ele Eu não tenho ele Ele tem um skill Que se mata junto Mas é Control Daqui adianta Quem que é esses dois Aqui do lado do Meu Deus, cara Eu tô perdido Cara, esse aqui Eu até jogo mais uma, Bruno Eu sei que a gente falou Que era MD3 Mas você vai ganhar essa Eu vou de 5, né Eu jogo mais uma Cara, esse time A gente reclamava É muito bom isso, né Mano Sei lá, mano O problema é que eram os hacks Eu nunca reclamei, né Eu reclamei Eu reclamei por causa dos hacks Tipo, em vez de colocar Esses personagens estranhos Assim, colocar Fazer rework, né Acho que ia ser massa Colocar, tipo A versão antiga, sabe Tipo É, bota duas versões Mas pra mim Esse jogo Esse jogo pra mim É melhor Que o original, assim De verdade Eu curto bastante Cara Acho que assim Tem três na retaria, né Na verdade tem os outros Tem o outro Que a gente vai jogar, né Mas o que a gente jogou Assim O que a gente jogou Teve o Old Esse aqui E o que O Old lá Que tá agora Não é Old mais, cara Não é clássico mais Aquele jogo lá É um outro jogo É tipo Tipo, é uns personagens Que não Não é a mesma coisa, né Que o Que o Que o antigo, né Que o deseguidoso Que os caras, sabe Porque Tipo A ideia lá Do 2012 Que foi quando Teve Agora eu vou falar Você não vai me escutar Porque você tá pensando Cara Putz Nossa Que tu Tu é um filho da mãe mesmo Usar esse time contra mim Eu amo esse time, cara Não, não Não é por você É por mim, cara É o meu time preferido Esse aqui é o meu time preferido De todos os narutarenos, cara Sei lá E ele tá muito desenfado, hein Bruno Meu Deus Esse aqui antes Não tinha condal Esse skill de camarada É muito legal, cara Os skills legais Essa aqui é a chorona, né É a chorona É a chorona Filha da puta Deu ótimo Essa chorona Essa é a última skill Ela é muito fã, né Ah, mano O valor dela é chorar, velho Eu tenho uma Não, eu já quero desistir, cara Ah, usou uma skill aí, pro cara Com o xiricu Nossa E usou o counter Não lembrava que disso Olha só O skill que eu perdi Bruno, a gente tá aposentado Tudo bem Eu podia lembrar você Mas aí não teria graça Se eu não ia Se eu não ia Peraí que eu tô lendo aqui Cara, o que isso aqui faz, velho Tá Ah, velho Não veio o Ginjutsu, cara Não Droga Eu nunca Nunca A chorona é forte? Tá, depois que me fala Pior que é Pior que é Ela é muito boa Usa Pô, ela tem um skill ali Olha a do pássaro, ó Mas você já pode usar agora? É, muito boa Não, não Tem que usar o Olha eu te ajudando aí Tu não me ajudou Não Pois é Tem que usar o skill primeiro Filho da mãe Talvez Eu nem lembrava que era invisível o negócio Eu vou fazer o negócio diferente Tá calado aqui Ah, mano Mas que Ai, que negócio chato Esse xiricu Por que que eu fui nele, cara? É que eu savo É xiricu É que é o nome dele, né? É o xiricu, cara É o xiricu Por que que o xiricu é bom? Pior que, cara Tinha um personagem muito roubado nesse jogo Nossa, velho Eu vou fazer um negócio agora Que tu vai ficar puto comigo Ai, não Não bote pra chorar Não bote pra chorar Como que você me matou? Como que você me matou? É porque Olha, o último choro dela Tem isso que se chama último choro E o E o outro negócio ali do Do xiricu Ele tira Ignora vulnerabilidade E agora Nossa, agora você tá O medabot O medabot tá muito forte, não tá? O medabot tá foda, cara Tá, agora É, não vai mudar muito Agora só o negócio ali É permanente Ô, esse O último choro dela aqui É muito forte, cara Cara, é muito bom É muito bom Ele ainda remove Esse skill Aham, esse negócio De remover control É muito forte É massa, né? E ainda ignora A vulnerabilidade, né? Ai, ai, cara Muito legal Quero jogar outra Mas aí Não fica melhor de cinco Só outra mesmo Porque eu acho que aí Demora muito Se eu ganhar no caso, né? Mas eu vou perder Tá, pode ser Tá, pode ser Deixa eu ver aqui Lembra quando o Yogan Foi meta? Lembro A Yogan Eu vou jogar Ah, não vou jogar com ela Porque eu vou perder Porque eu sou ruim Ela é ruim Ela tá ruim agora Esse cara A Yogan Já foi meta A Yogan Já foi meta, mano Cuidado Ela nunca mais Será Esses personagens aqui Que eu acho Que deve ser tudo igual, mano Sei lá, cara Tipo, ele é bom Esse jogo Só que ele ainda É desbalanceado Eu vendo agora Ele ainda tem Os personagens De nada a ver Ó, Bruno É beijoqueira Sei lá Beijoqueira A beijoqueira Tá rolando Eu queria ter beijoqueira, cara A beijoqueira É, pessoal Pessoal Pode não entrar Mas a gente queria Apelido Pros personagens A beijoqueira A beijoqueira A beijoqueira A beijoqueira Metabot Metabot Vai demorar mais tempo A gente olhando Os Charlie Que no jogo Do que jogando, né Nossa Tinha rúcula Lembra da rúcula Cara A rúcula é muito boa, cara Se eu não me engano, cara Eu tava com uma Tava com um time Manco ou ela Acho que era Era a rúcula Era a rúcula O pai do Chode E o E a Anco Essa Ó Essa A rúcula aí Ela é a cara Da Tentém Aham Ela Utilizaram assim Na cara dura Ela no Tentém Que não vai ser Lama agora Ela é uma Tentém fraca Pô, vamos ver O que eu vou fazer Agora que Ó Pra ganhar do Bruno Pra ganhar do Bruno É só falar Enquanto ele tá jogando Ó E aí É o ponto fraco dele Como que tá Bruno, tudo bem O pior que é Uma coisa que eu lembro Que tu não curtiu muito Era esse Full Stun Ah, sim Mas Ele tá tendo isso No último jogo No Não, não tenho Não tenho Porque Full Stun É, mano E Full Stun É um negócio chato Deixa o jogo fácil Né, cara Acho que Perdeu esse jogo Tipo, muito Child necessário E uns Child Na na vitrine Mas assim A maioria dos Child Eu tenho Nostalgia Por Qual que foi o teu Métor falando Vai blefando Acho que é blef Aí, ó Cara, o Counter da Rúcula É muito boa, cara Porque esse negócio De ficar pra sempre É muito forte, cara E E esse negócio Não some Tipo, se ela morrer Agora ela vai morrer Não vai sumir Esse skill aqui, sabe Foi bom Esse joguinho é bom, cara Tipo Eu acho que eu ia te lutar Se eu jogasse Tem muita coisa roubada Mas ainda gosto muito, cara Nossa senhora Talvez eu Cara, eu achei Eu não Eu jogando aqui Eu preferia esse aqui, cara Sinceramente Não, sim Com certeza Também Bora pro Naruto A gente vai pro próximo agora Bora pro próximo Next Generations Cara, eu não sei Que eu Não faço ideia O que é esse jogo Como que faz Eu vou mudar a foto Primeira coisa que eu vou fazer É mudar a foto Ah, é Botar a foto do cara Ah, dá uma agonia, né Dá uma agonia Tá Como que nós joga aqui, cara Quando eu abrir um game Vai ser engraçado Cara, Beto Como que faz o Charles Eu quero mais o Charles Puta, mas a gente Não tem nenhum Charles Na verdade Ó, tem um aqui Liberado Ó, tem a Eu tenho a Karui Que isso Tem o Sasuke Eu tenho O que que é esse aqui Não Deixa eu ver o que que ele faz Ah, Stunfoo Nesse jogo tem Eu não sabia Caraca, tem uns personagens Muito diferente Muito diferente, velho Pois é Ah, eu nem vi, Bruno Pronto Foi Foi Colocou aleatório? Não, não, não Eu botei três aqui Que faz sentido Como que é teu aqui? É Bruno? Cara Ah, não MC Bruninho Peraí Eu tentei colocar o meu ali Não deu Os caras roubaram o Koniki Não Isso aí Não Ali, ó MC Bruninho Deixa eu ver aqui Que legal, velho Ó, dá pra você adquirir Isso aqui que precisava É o skin, ó Isso aqui que tinha que ter No Eritório Não é normal, cara Dá pra você comprar Background Pô, não tem a Temari Não tem o Gara, né? Temari, Gara e Canco Pô, esse negócio De comprar Background É muito legal, cara Nossa, é muito da hora Essa ideia Tem que estar com esses daqui Será que é assim? Que massa, velho Muito fofo Muito legal Nossa, caralho É massa, né? Mano, que da hora Que da hora Que da hora Que que é isso aqui Que que eu faço? Por que que o meu Nagato Tem 90 de vida? Que mentira Essa Quem que está levando? E o teu E o teu Naruto Tem 120 de vida Que que é isso? Caralho, cara Que da hora, velho Tem... Não, ô Que... Não, tá massa, velho E tu viu que As fotos são diferentes, né? Aham Em game Cara, tá muito bonito De verdade Tá muito bom E tem... Vou até depois Dar uma olhada melhor Ah, dá pra ser Ah, tá Toma então O Hainega do Nagato Nossa, não... Ô, pelo que eu tô vendo Não tem um F5, hein, mano Meu Deus, cara Que confirmação Que dificuldade, velho Parece que eu tenho Fazendo um anime Ai Pô, o que que faz Você deu assim aqui Tá te batando Cara, ele vai ficar perdido agora Agora que você tá Tô, tô perdido Ô, tem alguma coisa Que não usa chakra aqui Que que é isso? Esse aqui não tá usando chakra Ô, aqui não dá pra apertar F5, né? Então Então Eu acho que não Eu acho que não Opa, opa Tô nervoso agora Peraí E aí? Caralho, caralho O, que vai passar, velho Ai, cheguei até Perder o meu relógio aqui Que que você perdeu? Olha aí Você preparou dois? Eu Olha que massa Que daí Tipo, eu preparei o Naruto E ele trocou de foto Ah, que da hora, velho Que massa, velho Porra Por que que você curou O Hain? Não Eu curei? Não Eu curei o Chojin, né? Ah, tá, tá Que mostrou Que você curou Mostra É porque eu usei o Hainigan, né? Aí eu mostro tudo que você faz Que esse Que tu tem Dos outros caras Tá, tá, tá Eu vou fazer um negócio aqui, ó Que em teoria Vai stunar Aqui Nagato, vinte Esse Nagato tinha no outro game Vamos ver aqui o que a Carly faz Eu não sei, mano Eu vou Eu não sei o que eu tô fazendo Eu também não Eu tava vindo Por que que você não tá stunado? Acho que sim Eu Tinha que fazer alguma coisa Ah, tá Não É essa aqui que stun Ah Pô, que massa Tá bem bonito esse game Tá, cara Tá muito bonito Nossa, eu tinha um bagulho Que nem custava Chakra E eu não usei Toma, então Nossa, que boa bíblia Ué, ué Que que é isso? Tá, beleza Nossa, se não Não, não, não O que é isso? Toma, tapão O que esse cara faz aqui? Não, não Se eu fosse atacar ele Dá 35 de dano Isso Isso aqui dá 60 Esse aqui dá 10 Isso aí vai matar Esse cara Mas eu acho que não vai Não é Não é pra fazer isso aqui, mano Nossa, cara É pior que tá muito bem feito, cara De verdade mesmo Esse negócio de você poder arrastar Olha isso Muito claro, né Tá muito mais pra Eu morri Ah, eu esqueci Eu morri Falei, ué Defendi Opa Peraí Isso aqui já era, mano Pô, tu perdeu pra Naruto E riu, é foda Não, não, não Ai, eu troquei o chakra errado Eu troquei o chakra Pô, esse negócio de não dá pra Será que O que é isso aqui? Eu vou apertar no negócio aqui, cara Peraí Que? Ah, dá pra atualizar Dá pra atualizar Não, não dá Não dá Não dá Eu tô morto Que susto, o que é isso? Caraca Não, dá pra atualizar sim Ah, mas não muda o tempo ali Lá do lado Lá de cima Tem um bate-papo O que é isso aqui? Não Seu personagem Tu já passou o turno? Não, não, não Eu tô fazendo isso aqui não sei porquê Pra dar 25 de dano Legal Dá gato horrível Ah, eu vou desistir Não Tá, mas eu desistir Vamos ver como que Não, não Que susto Caralho, minha música Caralho, que susto Perdi pra ver se o Bruninho Que massa Caralho, muito legal Pô Tá, peraí Só deixa eu lhe dar uma Eu acho que não acha que tem mais vida, mano Legal esse negócio de ter várias vidas, mano Tipo, de acordo com o personagem Diferente Não, muito legal, cara De geral mesmo É um bagulho que faz sentido Ah, você deu uma skill de Não era pra dar 40? 40, eu entendi Ah, você deu Porque o nosso Sasuke tem 120 Cara, eu tô perdido, Bruno Eu nem falei muito aqui no vídeo Porque eu tô Eu tô mais lendo do que É Ô, ué Não matou? É 45 Mas caralho vai ter o condão igual Eu não entendi mais nada Eu não entendi mais nada Por que que eu não faço 45 Mas 35 é É 80 É que não pode morrer Cara Por que que eu tô tirando 200 chakras mil Que eu não tô entendendo Cara, eu não sei o que que tá acontecendo aí Se ia Esse O que que esse cara caiu E aí O que que ele faz? Não sei Fez alguma coisa Mas era pra ter matado Tá É Não consigo ver Tá estunado aqui Estunado? Me enterrou em esses meus personagens aqui E a Rick é horrível E a Rick é horrível Esses aí eu lembro do Eu lembro do Do game antigo É o mesmo? É Olha que massa O que que é isso aqui faz? Eu não entendi o que esse Sasuke faz na real Eu não entendi o que esse Sasuke faz na real Eu não entendi o que esse Sasuke faz na real É Peraí Você nem deixou eu fazer nada na real Foi essa a verdade E eu não tive chakras pra nada Peraí 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 Ah não dá pra dar F5 Caralho Não dá pra ler aqui Você quer virar um capetão Cala a boca Peraí 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 Mas que que isso aqui Ah não dá pra dar F5 lá É Não Vamos Vamos continuar aqui Isso aqui Cara uma coisa que eu não entendi Olha Esse Sharingan Ele já vem Digamos assim Já vem de fábrica É Já vem de fábrica É uma passiva Como se fosse E daí Só que esse skill ali O O outro gera chakra É Ele gera chakra E aí Não dá pra entender Como que tira? Vai a música hein É Eu tava Tava Esperando Nossa Eu vou Que bom Que eu fiz Meu Deus Time ninguém Nunca fez Sift Ah De novo Colocar o MC Bruninho Foi Te dificultei A ideia do cara Olha aqui Que isso aqui Que vai demorar Acabar Ah Season É Pure Season Tá vendo 17 Vai acabar em 17 horas 17 dias Ah 17 dias Vai acabar em 17 dias 17 horas Cara Pô Tem uns skills que Depois dá uma olhada Porque eles tem Tem novos Tem uns Shards ali Que tem novos Tipo a Sakura Vai ver Eu fico perguntando Se tem muita gente Que joga esse jogo Pois é Não sei Não tinha Eu vi que o Raul Me mandou uma vez Mas Olha Pelo 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 Lader Hank Lá Será que tem bastante gente Tem Tem soma arena Também Quer tentar Depois Ah Aquele ali Aquele ali Vamos tentar Mas Aquele ali Já que estamos aqui Já não sabe A gente já não sabe Jogar isso Vamos jogar aquilo lá Olha aí Sakura Ela tem um novo skill Ela tem um novo skill Ela tem Que massa skill Mas é depois de eu Virar a preparação Acho que é É É o que a gente conversou Lembra que a gente falava Sempre Pô Sim Que esse skill que tem É Daí sim fica desbalanceado Porque tem Personagens que tem Personagens que não tem O do Ez lá E O outro É assim Todos Tipo a Renata Bruno Depois do Ibiakugela Tem um negócio ali É E daí uns tem Outros não tem Tipo Não é Como se É Mas preparação Eu acho que assim Todas as Olha Bruno O Obito Ficou vermelhaço Ficou drogado Que massa A Sakura trocou Será Não lembro Eu acho que ela ficou Com aquela mulherzinha Em cima ali Dela Ela no caso Aquela mulherzinha É ela Não cara Assim Eu vendo agora Cara Eu fico muito feliz Que tem esse jogo E A gente nunca jogou No caso Eu jogaria Eu também jogaria Vou dar uma olhada A Renata também mudou Agora que eu vi Pelo que eu ouvi Tem muito negócio Tipo A defesa A DB É ignorável Esqueci do Shikamaru É Tem uns efeitos diferentes Né O que é isso aqui Ela apaga Camario Vai me dar problema Olha O que é paralisar Mano Paralisar Significa Que é skill Que é paralisar Velho Não entendi Onde que tu tá vindo Vai na Renata Ali Paralisar Significa A skill Com Um Condal Abaixo De zero Não vai ter Condal Diminu Por Você entendeu Cara Eu tava jogando aqui Peraí que eu já dou uma lida Ó Vai na Renata E vê ali Qual A búvia Qual Qual A que eu vou fazer agora Com você Eu vou te paralisar Agora Esse novo É Esse efeito é novo Mas o que é paralisar Meio que Paralisar Literal É parar Os caras não conseguem se mexer Estumar Talvez Mas não tô paralisado Clica ali Aí passa por cima do Paralisai Paralisai Sim, sim, sim Não, mas e aí E agora Você consegue Sutar skill Provavelmente vai ser Colterado Não, não Mas é o que eu quis dizer Se você clicar na Renata Sim, eu consigo usar Eu consigo usar Mas Não tô paralisado I'm Paralysing Essa é uma Essa é uma Tá, né O que que tá acontecendo aqui Vamos Vamos curar Na dúvida Acho que Acho que eu não vou conseguir usar Tentei matar Cara, é porque Matou Matou Sei lá É Paralisar significa Que as skills Que estão acima de zero Não 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 terá mais Com o down diminuído Por um Onde tá lendo No manual Não, se você clicar na Renata Ah, cliquei Clica na skill dela Aí clica nela Na skill lá De paralisar Ah, tem um negocinho Para paralisar Vê ali Deixa eu ler aqui de novo Ah, Bruno Ó Vamos lá Vamos Muito bom, velho Muito bom, muito bom Kiki morreu Kiki morreu Caralho Cara, o foda é que é meio escuro E tipo, não consegue ver É, isso aí eu achei ruim Que você não consegue ver O que que você pode bater As skills que você pode usar Sim É tudo escuro, cara Ó, paralisar significa que skills com um condal abaixo de zero Acima de zero, né? Above Above é acima? É Behind Abaixo de zero não faz sentido, tá ligado? E above é abaixo de zero Por verdade, né? Abaixo de zero Isso que eu pensei Eu li a primeira, mas aí não faz sentido É baixo de zero Eu não Cara Que não vai Tá Abaixo de mão, eu acho De mão É, você Paralisar significa que o skill com o cooldown A cima de zero não vai ter o cooldown diminuído para um Será que significa que tipo, se eu usar um skill que tem cooldown Tipo, que diminui o cooldown, será? Acima Ah, eu acho que eu sei o que é, Bruno Eu acho que se você paralisar, que essa, tipo, o cooldown vai ficar na, não sei Tipo, seria um buff nesse caso aqui Tipo, o cooldown não vai contar, tá ligado? Não vai contar Tipo, aí vai ficar dois, 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 entendeu? Tipo Cara, não sei, velho Eu não entendi A galera aí que jogou o Nack Nessa porra aqui vai responder Ficou um meme Sabe quem vai responder? O Raul, mano Ou o Lata É, ele Nossa, o tamanhão do skill do Cara Olha, olha Passa a lupinha Pera aí Ah, não Esquece Tipo Se eu for falar um ponto fraco Stunfu Mas aí Até aí Todos tem Stunfu É, o visual só, tipo, aqui Tipo É, e o visual, assim Que eu não consigo enxergar as cores, sei lá Tipo, até tu pegar o jeito de novo, sabe? É, o visual também não é mesmo Isso aqui eu achei estranho Isso aqui eu achei estranho Oh, beleza Globo, beleza? A Renata também O que é que fala? Eu não posso te ir I'm a Paralelaide Você pode cantar a música Eu não I'm a Paralelaide Literalmente, né? O cara nem sabe o que significa Não, eu vou botar a música Pra tu tá fazendo Ah, eu vou botar Ah, cara Colocar um cortezinho Ah, meu pai Ah, cara Eu vou perder isso aqui ainda Nossa, você ganha um Tajutsu Sininjutsu Ainda lá Que O Um Tajutsu Ou É Não, não sei É tipo, tu ganha Entre um Tajutsu Um Chakra Entre Tajutsu Sininjutsu Ou você ganha um Ou você ganha outro, não? É, isso Acho que eu vou até ganhar, sabia? Vai Porque se você cura E se tem Não, tipo É só estonar E mandar Ainda vou ficar ganhando o Chakra Nossa, esse não tem como não? Um só Então toma aí Canta a música I'm a Paralelaide Eu fiz pelo menos Só porque eu era melhor tirar Que que é ser Paralelaide, velho Tá agoniado, cara Eu acho que você não vai Não vai aumentar o teu countdown Quando você Usar uma skill Vou defender aqui Ah, eu vou desistir Isso aí Ah, entendi o que que foi Entendi Agora entendi Agora entendi O que que foi Que merda É Tipo Cara, como que eu vou te explicar? Então, você não consegue Tipo, não contou o countdown Isso? Isso, é Tipo, quem é agora Eu poderia Teria que conseguir usar Os clones, né? Mas eu não consigo Porque não passou o countdown Não passou o countdown É, isso Não passou Entendeu? Ah Fala do Paralelaide aí, cara Não, só não deixou Não, então Vai, irmão Paralelaide Ah, beleza Pô, então tem chance Eu ganhar por causa Da paralisia, hein? Sim, é Tô 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 Vai tirar Cinco agora Só mandar o Huawei Qual que é a música da vitória? Não vi a música da vitória E eu não ouviu da derrota Cara, que triste, velho Cara, que massa Não, muito legal Vamos tentar o último, então Pra aqui, com a sua arena Vamos ver Ah, e no sua arena? E aí, quando volta? Ah, não Gostei muito, cara Tu lembra de sua arena? Nem lembro como Cara, nunca aprendi a jogar, na real Cara, eu não faço ideia Que tem no sua arena, cara Eu te juro Eu te juro que não faço ideia Que tem no sua arena Eu vou colocar o time aleatório lá Eu vou colocar o time aleatório, então Bora, então Nós dois Bora, bora, bora Eu vou ver se tu colocou um Não, assim Tem cortes Cara, eu tô perdidaço aqui Falar a verdade É, eu vou Vamos colocar um aleatório mesmo Bora, bora Tu acha? Deixa só pegar o time aqui Vai pegar o time Como é esse aleatório? Rando Aqui Rando tinha em pau Nossa, meu Ah, o teu tá diferente, né? Vou pegar aqui MC Guizinho MC Guizinho O teu é Bruno, né? É O meu veio dois Uma águia aqui Que não Uma águia Aqui eu acho que ele é do semanal Veio dois do semanal, Bruno Cara, o meu veio máguia Nossa, que isso? Que pariu isso, cara? Que engraçado Ah, comecei eu ainda Peraí Eita, nós Que que... Não, pague A gente tinha que ter dado uma lida antes Cara, o que que eu vou fazer agora? Nossa, quanta opção? Tinha que dar uma lida Cara, o que que é essa águia? Ah, é um dragão É uma águia mesmo, pô Parece o bicudo do Harry Potter Ai, tem que ter um sino aqui? Ai, meu Deus O que que eu fiz? Eita, nós Eu vou tentar dar um F5 aqui Será que vai? Ô, pô Putz Putz, tá acabando o meu tempo Ai, eu vou passar o fundo Vai Vou deixar a roda Ó Não sei o que fazer Parece o bicudo do Harry Potter Eita, que isso é um sino aqui Pois é, dá um sino, cara Eu vou jogar com o bicudo, mano Não sei o que ele faz O bicudo tem voo de vida, cara Ah, não Todos tem É, todos tem Qual que é Cinderela Cinderela também, né Oricame Olha, esse skill aqui Igualzinho a do Darui A primeira Primeira não, a segunda Ah Nossa, Bruno Não dá tempo de ler, velho Vamos Cara, pior que é Eu ia falar Vamos desistir E ler, mas não Vamos na força Vamos na força Vamos na força Porque a gente tem que dar o ócio dos outros, né Porque a gente tem que dar o skill dos, tipo, dos teus charles do meu É Mas eu bati Bati alguém Não, bati Ah, mas deu um olhazão, hein Cinderela é o nome Pô, que massa É O que é isso que faz? Tempo passando Dá uma pressão, né Vou salvar Vou salvar o Picudo Salvar o Picudo É que é isso Dá dano em área também Pô, eu achei que eu tinha dado dano em área também Peraí que agora tem um skill boa, hein Não entendi nada O que tá acontecendo aqui Eu dou um skill Carenta de dano Até esse inimigo Até o final do turno Se esse inimigo não receber Receber dano Nossa, eu joguei mal O que que isso aqui faz no final que eu fiz? Joga isso aqui E joga isso aqui pra cá O Picudo nem usa Aquela classe que eu fiz Nossa, o cara é muito O jogador de sua arena Matou? Não, não, não Eu tô indo nesse cara aqui, mano Porque ele pareceu os barulhos Tem 150, né 150 Sei lá o que eu tô fazendo Eu até não sei o que eu tô fazendo Vou me curar Você se cura? Que isso? Você se cura muito É a... É a mulher? Olha aí Cara, tira Tira dois turnos É Olha aí, ela até mudou ali O que que vai fazer agora? Nossa, aqui eu tenho que ir nela Nem me toquei que eu tenho que ir nela O Picudo... Mano, pior que o Picudo é bom, mano Ele é bom, cara? Então Dá bastante em área, né? Uhum Tipo, isso que é... Ele é muito escuro, sabe? Não consigo ver o que que... É O que que tá rolando e tal Eu quero ver o Picudo Não, porque é o Picudo Eu quero ver... Parece o Picudo Parece o Picudo Parece o Picudo, mano Eu quero ver quem que é, mano É um dragão É um dragão Um dos sete Um dos sete Sei lá De Londres O que que é isso? De Londres? Ela foi encontrada aí Totalmente adotada Como um cachorro Ela é de Londres Foi o máximo Eu acho que ela é de Fritz, mano É, do... Não, com certeza Não, não, sim De Londres Que que é esse Londres, ali? Pois é, do nada Essa minha personagem aqui Ela nem toca direito Ela é chata Ela cura Ela é tipo uma X-Uni, cara Ela cura 50 de vida 50 é muito Pois é, né? Um de condão Ah, esse aqui é Stuna Nem vi Tá Que que tu faz? Mandar um Legend Cara, esse... Esse meu personagem aqui É muito bom, cara Esse Kanjong De língua Não, muito forte, cara Sério mesmo Esse meu time aqui Aleatório Eu nem vi O que que ele... Os Skilted Deixa eu ver Eita O Picudo O Picudo vai passar Cara, eu te Stuna pra sempre O Picudo vai ser morto, cara O Picudo vai ser morto Eita, eu não levei dano Como que você tomou dano? Sei, eu Mas eu usei isso Que o que garante Destrutiva e defesa Pior que Eu tinha ido certinho De chakra O meu também Muito lento O seu arena Não é chakra O que que é Sua arena? Sabe? Acho que é isso aqui É Rei E a Heiatsu Isso aí A Heiatsu Melhor Ah, não Tem Hakuda Hakuda Kidou E... Eu tô lendo aqui Hakuda Kidou Hei Ryoku Zampa Todo mundo odeia pânico Quatro Qual? Todo mundo odeia pânico É, todo mundo em pânico Todo mundo em pânico Todo mundo tem o pânico Todo mundo odeia Me confundiu Todo mundo Me escuta Todo mundo O quatro lá É o que fala Hashi Segura Você agora falando Hakuda Kidou Sashimi Sashimi Eu vou tentar matar um pelo menos Mata Eu mato o cabelo vermelho Boa, Bruno Vem cá E vai matar Quem vai acabar É o O Picudo Bicudo Bicudo O Bicudo Esse cara parece o Darwin mesmo Parece, parece o Darwin Olha isso Ah, esse negócio deu um susto, cara Não, mas foi bom Foi bom, Bruno Foi bom, foi bom Interessante Não, espero que o pessoal gostou, né A gente passou em todos os Naruto Adenas Ou derivados possíveis Não dizem se tem mais Acho que não tem mais, não, cara É legal, velho Não sei Pessoal, espero que tenham gostado Logo, logo vai ter um vídeo Eu e o Bruno A modos raiz Raiz mesmo, né, Bruno? Ah, sim Com música e tudo Vai ser lá no canal do Bruno E é isso É isso aí, pessoal Espero que tenham gostado aí Desculpa Desculpa As nubadas aí que a gente deu Nossa senhora É, mano A gente não O Bruno joga a cada um mês ainda Eu não clicava no jogo Fazia muito tempo Mas é isso Acontece Dois aposentados jogando Valeu, valeu, pessoal Falou Tchau